Autoescola Potencial. Olha, a gerência de operações de trânsito, DOT e polícia militar, eles conseguiram prender durante uma blitz na zona leste de Teresina, seis pessoas em posse de celulares roubados. Entre outras, tinha um indivíduo de alta periculosidade, que já responde por praticar assaltos. O que é que eu falo de blitz aqui? Eu no dia que eu conversei com o secretário Chico Lucas, eu digo, rapaz, o secretário parece que me escutou. Era o que eu batia todo santo dia. Rapaz, tem que ter blitz, tem que ter blitz, tem que aumentar blitz. Só tem medo de blitz, bandido. Cidadão não tem medo. Quem está errado tem medo de blitz. O cidadão não tem medo de blitz. O cara que está todo certinho. A moto está direitinha, está com IPVA pago. A carteira de habilitação está em dia. Vai ter medo de quê? Vai correr por causa. Ah, mas é porque o cidadão não pode pagar. Tem gente que trabalha e ganha pouco. Eu concordo, é difícil, é complicado. Mas não é lei. Se é lei, você tem que fazer um esforço. Bandido, sim. Esse tem medo de blitz. E olha o que aconteceu. É o que eu vou te mostrar agora aqui na tela do nosso MN 40 Graus. Vamos ver. A operação é por todos nós. Aqui, o gerente de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, Aragão. Informações dão conta de que hoje, nesta terça-feira, noite de terça-feira, os senhores estão com as blitz espalhadas por toda a Teresina. Muito atípico do que vem acontecendo, principalmente apenas nos finais de semana. É, exatamente. É mais uma operação integrada entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e o DETRAN. É uma determinação do nosso Secretário de Segurança, Dr. Chico Lucas, que nós passássemos a estender essas blitz. Então, essas blitz agora acontecem de segunda a domingo. E hoje, em menos de meia hora, nós já tínhamos quatro celulares com restrição de roubo recuperados. É, esses celulares apreendidos em tempo recorde, em menos de meia hora e também com a prisão de um indivíduo que já responde por 157. Exatamente. Esse que foi preso pela nossa equipe já responde pelo crime de roubo, né? E agora caiu com o celular com restrição também de roubo, né? E foi trazido para a Central de Flagrantes. É uma operação integrada, uma operação que tem dado resultado, né? Nossos policiais, tanto militares como civis, com o apoio do DETRAN, têm correspondido nas ruas. E os resultados são esses, né? Em menos de meia hora, quatro celulares recuperados. Bom, uma terça-feira, nesta noite, a gente observa uma grande movimentação pela cidade. E os senhores intensificando cada vez mais essas ações, essas operações. E esse resultado vem aparecendo, tanto com apreensão de celulares, arma de fogo e também indivíduos comandados de prisão. É, exatamente. Na data de ontem, nós chegamos a 400 prisões somente nas blitz esse ano, né? Então, são diversos os crimes. Embriaguez, recuperação de armas, na verdade, tirando armas de circulação, drogas, recuperando celulares e recuperando veículos que possuem algum tipo de restrição. Então, é um trabalho que tem dado certo e vamos continuar e ampliá-lo por todo o Estado, como tem acontecido. Bom, os senhores estão intensificando. Agora é durante toda a semana? Durante toda a semana. Então, é de segunda a domingo, blitz integrados por todo o Estado do Piauí. Pontos específicos. A gente sabe que existem alguns pontos críticos que necessitam ainda mais da ação das blitz do DOJ. É, exatamente. Durante a semana, nós realizamos um planejamento com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Onde nós trabalhamos esses pontos onde necessitam ser aplicados com mais frequência essas blitz. E depois nós criamos um plano de ação, é executado e o resultado tem sido bastante positivo. Não tem como não ser positivo da maneira que a polícia está trabalhando. Eu passava sempre na Avenida Presidente Kennedy, lá no final, ali no... Depois do Balão da Pedra Mole, lá no Aldebaran, depois do Aldebaran. Se você faz o balão para a direita, no final, você pega para o soninho, faz esse balão voltando. Rapaz, o que tem de blitz ali, quase todo dia tem blitz naquele local. E toda vez que eu passo, eu fico com uma felicidade danada. Os caras fazem blitz. Isso os pontos que eu costumo passar, fora os pontos que eu não passo. O cara faz uma blitz na surdina de noite, faz uma blitz de madrugada. Se fizer blitz de madrugada, de sexta para sábado, de sábado para domingo, o que vai pegar de gente embriagada, gente com arma de fogo, fugitivo, devendo à justiça, droga dentro do carro, maconha, cocaína, crack, rapaz, não vai caber na central de flagrância de tanta gente. Os caras costumam beber e dirigir, e nesse caso, esse elemento de altíssima periculosidade foi preso. Graças a Deus. Está preso é menos um que vai compor a sociedade, vai passar um bocado de tempo atrás.